Olá! 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 Esta é a Lousa que foi a primeira parceria. Foi minha. Viajantes e rindo fio em beizes. O nome dela é Sismos. Nessa noite tão fria a solenão, me abraça com tanta ousadia, me tirando do peito a alegria e me deixando tristeza e aflição. Solução, solução, que solução pra fazer um barato nessa regra, pra curar minha dor, parte de terela, e a distância me impede de verdade. Tô fumando um cigarro da saudade, a fumaça escreve no nome dela. Se as flores do campo não virarem mais, se o mundo me trá, ela não perdeu seu ar. Se o rio da lua não transmite o ar, Se o rio da noite, o rio sobrar, na luta entre os sãs, o jovem é passar. A placa do amor, o mundo serve de lado. A placa do amor, o mundo serve de lado. Se o rio da lua não transmite, O mundo serve de lado. Música Música